Foi presa a quadrilha que adulterava chassis de caminhões de cargas roubados, ou seja, pelo que a gente vê na imagem ali, é peça que não acaba mais, né Ariane? Exatamente, Aloares, e tudo começou por causa de um furto de um caminhão que aconteceu no Espírito Santo. A Polícia Civil começou já a investigação e a monitorar a localização desse caminhão que ficou por alguns dias ali dentro, em Goiânia, num galpão em Goiânia. Houve uma troca de informação entre a Polícia Civil e Polícia Militar, uma ação conjunta que deu muito certo. Nós vamos começar falando sobre a prisão desses três homens com o Batalhão de Choque, Tenente Faria. Vocês foram chamados, através da PM2, para poder atender essa ocorrência. Como é que foi? Bom dia a todos. Inicialmente, através de uma ação integrada entre a Polícia Civil, através da DECAR, e a Polícia Militar, através do Batalhão de Choque PM2, foi repassada ao Batalhão de Choque, informações a respeito de um galpão que funcionava como desmanjo. O Batalhão de Choque, através das suas equipes, imediatamente deslocaram para o local, onde lograram êxito em abordar três indivíduos. Abordaram três indivíduos dentro do galpão. Após a busca pessoal nos indivíduos, foi feita a busca no local, localizando sete chassis cortados, três motores sem numeração, além de vários caminhões em reforma. Os indivíduos, inicialmente, no momento da abordagem, não ofereceram resistência. E eles estavam fazendo o que ali no momento mesmo, cortando os chassis em operação total ali no momento? Isso, eles estavam com o maquinário em mãos, próprios para corte e adulteração de veículos. E foram encontrados vários outros chassis lá? Isso, inicialmente, sete chassis foram encontrados lá, cortados. Ok, eles não ofereceram nenhuma resistência, não falaram nada com a polícia? Não, não, não. No momento da abordagem, eles não ofereceram resistência e ficaram calados. Então, vamos falar agora sobre a investigação, né, que chegou até esses indivíduos. Eu quero falar agora com o delegado Alexandre Bruno. Boa tarde. Delegado, explica para a gente qual é a participação desses homens que foram presos e o que é esse esquema criminoso. Boa tarde. Como bem pontuou o Tenente Farias, aqui do choque, só foi possível chegar a esse desmanche de caminhões. Graças a essa integração, nós conseguimos identificar esse local. É um local já conhecido em Goiânia. Um dos três presos, na verdade, teriam que ser quatro presos. O principal deles está foragido, que é o Lairton, bastante conhecido em nível de Brasil, por ser adulterador e também furtador, roubador de caminhões. Dentro dessa estrutura, nós já tínhamos investigação contuando que existia ali esse maquinário, essa verdadeira indústria de cortar chassi, montar chassi, cujos compradores desses caminhões novos que eram fabricados ali eram pessoas ligadas ao Estado de São Paulo, e ao Estado de Minas Gerais. A Polícia Civil, a Força-Tarefa já tem a qualificação dessas pessoas, será pleiteada a prisão dessas pessoas, bem como do Lairton. Nós estamos divulgando a imagem dele para que as pessoas o identifiquem, onde ele estiver ligue tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil. Os números serão disponibilizados para a população, para nos auxiliar. Com essa operação, nós conseguimos aí com toda certeza desmantelar uma grande organização criminosa que milita aqui dentro do Estado de Goiás, fazendo, praticando ou auxiliando no aumento desses roubos de caminhões de cargas. Delegado, agora, depois que esse caminhão furtado ou roubado vai para uma oficina, ele é adulterado, e aí, qual é o fim dele? Ele é usado para quê? Ele é revendido? O que acontece? Aí nós temos duas logísticas. Nós temos a logística da desmontagem do caminhão e a fabricação de um novo caminhão, com a numeração nova, e aí vem por trás dessa primeira estrutura ligações com detrans de outros estados, que fabricam um dute para esse caminhão. Esse caminhão roda aí como se fosse lícito. Dificilmente uma perícia conseguirá identificar essa numeração como sendo uma numeração falsificada ou adulterada. Polícia Técnica Científica do Estado de Goiás tem expertise para isso, mas, em outros lugares, talvez pela precariedade não consiga, ali no primeiro momento, identificar. E nós temos também uma segunda vertente de prática deletiva desse pessoal, que é a venda das peças que são retiradas desses caminhões e são vendidas em regiões do Estado, principalmente aqui em Goiânia, em pontos conhecidos. Nós temos aí o grande trabalho feito pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, que tem neutralizado a ação desses comércios, mas, mesmo assim, em alguns locais ainda persiste esse tipo de comércio. A DECAR, a Polícia Civil, através da DECAR, da Delegacia de Combate a Furtos e Roubos de Veículos também, a Polícia Militar, através do choque de outras unidades dentro da Polícia Militar, tem feito levantamentos e tem, no seu possível, no seu máximo, tentado neutralizar essas ações aqui dentro do Estado. Oi, Olares, qual a pergunta? Eu estou recebendo uma informação aqui, eu queria até se o delegado confirmasse ou negasse a informação, dizendo o seguinte, a região, Goiânia, a região metropolitana, as cidades próximas, tem muita gente que investe na construção de galpões e boa parte desses galpões estaria sendo construída por quadrilhas especializadas em roubo de carga e até mesmo de peças de veículos. A Polícia tem esse tipo de informação? A Polícia tem informação sobre esses galpões que são construídos em Goiânia, região metropolitana, e que muitas vezes são usados para a prática de crimes? Sim, a Polícia Civil, através dessas duas unidades especializadas, que é a Delegacia Estadual de Combate a Furtos e Roubos de Cargas, porque são caminhões de cargas que são roubados, bem como a Polícia, a Delegacia Estadual de Combate a Furtos e Roubos de Veículos, tem essas informações, tem feito esse policiamento, essas investigações nesse sentido, e essa operação é a primeira de muitas que vão acontecer nessas estruturas imobiliárias, onde se tem verdadeiras fábricas de novos chassis, de adulterações para esses caminhões que são roubados. Qual o próximo passo agora? O próximo passo agora é nós pleitearmos as prisões preventivas daqueles que compram esses caminhões e que compram essas peças, uma vez que essas pessoas são as que nutrem essa prática delitiva. Agradeço muito a participação de todos vocês. O Lóris, tem mais alguma pergunta? Não, está bem esclarecido, porque a pessoa que está me passando aqui a informação, a Ariane, dizendo realmente isso, né? As quadrilhas, tem muitas quadrilhas que estão construindo galpões, inclusive galpões com portas tão grandes que entra uma carreta, né? Mais de uma carreta nesses galpões aqui na região metropolitana, que servem para estocar e até manusear agrotóxico, peças roubadas e mercadorias roubadas. Dizendo, inclusive, nessa pessoa aqui, que já trabalhou, né? Inclusive, ela já ajudou a polícia a esclarecer, dizendo o seguinte, muitas vezes eles roubam o caminhão com a carga, essas carretas são colocadas e escondidas para esfriarem dentro desses galpões. Obrigado, Ariane. Parabéns aí ao pessoal do Batalhão de Choque, a Polícia Civil também, ou seja, a participação de todo mundo é importante para isso. Viu alguma movimentação estranha? Informe a polícia, a gente pode aí acabar com a história e o esquema desses. Obrigado, Ariane.